Olá, estou chegando aqui para o show do Smashing Pumpkins aqui no City Bank Hall. Mas primeiro, por favor, Levi, me conta aí as coisinhas aí direto da Ibiza. Sou eu, Levi Gaspariança, diretor musical do jornal Ibiza Online. Estou aqui para falar para vocês que hoje toca no Rio de Janeiro Smashing Pumpkins. Cara, é uma das minhas bandas preferidas. É a melhor banda de rock nos anos 90, na minha modesta opinião. O cara, o Billy Corgan vai chegar com uma banda nova, mudou todo mundo. O Japinha saiu, a Darcy saiu, a galera baterista também. Então é uma nova roupagem, mas só que, segundo eu fiquei sabendo, ele queria as pessoas que tinham o sangue do Smashing Pumpkins. E botou os caras que são novos, mas ao mesmo tempo cresceram vindo do Smashing Pumpkins, são apaixonados. Então, cara, espero um bom show e vamos voltar agora para o City Bank Hall. Pois é, mas antes do Smashing Pumpkins, vai rolar a Young the Giant. Vamos andar com a ferida. Vamos andar com a ferida. O showzinho do Young the Giant, muito bom, gostei muito, bandinha nova. Coisa meio Coldplay, sim. Mas cara, com atitude, o cara amarradão, gostei muito. Também. Viu? Duas likes, dois novos fãs aqui no Rio. Valeu, vamos para os Mestre Pumpkins. Então, vamos lá. Amém. O mundo é um vampiro. E é bom o show? Maravilhoso. O cara é realmente... Mais melhores que a gente já foi. O cara é melhor. O Careca é muito bom, o Videcog é um cara que mandou muito bem. Começou com... Turebrock, Tonight Tonight e Avador. Só pra começar assim o show e... Só pra matar, gente. Matar. Hoje a lotação aqui tava excelente. Porra, eu tava com um espacinho, dansei pra caramba. Toquei minha guitarrinha imaginária. Cara, o show foi sensacional. Realmente... Gostei. Gostei pra caramba. Bom, sou eu. Deverias Paliança, trator musical do jornal Ibiza Online. Mais um showzinho aí. Se mexe em punk, em clássico. Bom demais. Valeu. Tchau.